Alguém me ajuda! Por aqui! Nora! Dessa você não escapa! Merda! Merda! Acidemela! Fira! Porra! Tessie! Larga as armas! Não, não, pera! Não, não, por favor! Para trás! Larga a arma! Você pode sair viva dessa, tá? Olha essa boca! Larga a arma! Mãos para cima! Para trás! Não tem para onde fugir. Para! Vai lá embaixo! Põe a massa! Por que a merda da energia tá ligada? Não importa. Acha a intrusa. Não importa. Não importa. Não importa. Não! Não! 哪 que respeito! Vem lá! Vem! Vem, vem! Vem com! Não! Olha isso aqui. Vamos lá. Tá bom, aonde você foi? Vamos lá. Vamos lá. Agora, droga, droga. Cadê a Abby? Você tá inalando os poros. É você. Você é vagalume? Ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Ah, eu vou morrer de todo jeito. Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Oh, cara. Ah! 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 O que é isso?